O Nubi se focou aqui, velho Calma, calma Poder aqui da heroína Ah, tem o Rog, nossa, Rog monstro, velho Nossa, eu li o Rog salvando, velho Será que vai dar tempo, mano? Tem um pouco de drag limpando, pode ser que você já fie o time, velho E lá, Fumina, sem videnciando Mas vim pra vocês trazer hoje o vídeo Atacando com as minhas 30 contas em guerra, tá? Separei os melhores ataques pra vocês Espero que vocês gostem E bora pro vídeo Salve Começar a guerrinha aqui, mano Vamo lá Número 28, tá? Normalmente eu gosto de jogar raio Pra pegar os infernos Só que aqui eu não vou com raio Eu vou com bate Por quê? Porque as infernos são modo single Então eu vou entrar com golem Troncada aqui por cima Bond vindo aqui Vai chegar no meio Chegou no meio Eu vou pegar o miolo Aí eu vou entrar com bate Limpando a lateral Bate louco Já vem Passando o carro, entendeu? É uma estratégia boa Que vocês podem testar também Quando a inferna for modo single, tá? Quando ela for modo multi Não funciona tão bem Posso pegar a era Mas era um pouco de apelação, né, velho Se pegar uma era, velho É, eu vou pegar Vamo apelar até o talo 9 bate Tem que ser 9 bate Sabe por quê? Porque o bate de CV10 é fraco, mano Por cima é um pouco melhor Eu vou soltar 2 golem Ó, drop com 2 dedos de golem Ah, meu Deus Soltei o golem tudo torto Mas tudo bem Isso aqui é planejado Ó, o servo já meio que saiu aqui, né Safe Balão tá vindo Tronco já tá entrando bem Rainha já tá pegando o canhão Ó, esse CV10 foi meio cabunda, né Mas eu consegui pegar aquele balão Vamo ver A ideia é entrar com o bate rápido, tá Não pode segurar muito Esse tipo de estratégia O bate tem que ser entrado Com extrema velocidade Aqui, ó Uma entrada de bate Monstra Manopla do rei já veio Tancou Já vou entrar com 9 bats Aqui pela direita Aproveitar que o mago já está extraído com o rei Calma, congela aqui Peguei o mago Ó, nossa Ó, 9 bat e roubado Ó, ele tanca 5, véi Ô, é muito forte esse hit, véi Será mesmo? É forte, véi Agora Nossa, o bate tá sumindo Ô, bate CV10 É uma nubice Esse bate CV10, mano Ó Mano, bate sumiu já, véi O bate CV10 é muito fraco Isso que eu usei 9, véi Tá ficando louco E não deu conta ainda Nossa, mano Mas é, fechou Ô, bate CV10 Nossa O bate CV10 já foi forte Mas hoje em dia É uma nubice Ptesage aqui Ptesage Top Essa aqui Vou fazer um walk super balão Eu analisei essa vila aqui Eu pensei em fazer um walk direto aqui Só que eu vou ter que gastar muita fúria Muita coisa, mano Acho que eu vou botar o rei junto com a rainha Que a rainha O rei ajuda aqui, ó A tancar isso aqui O rei com a manobra Já vai pegar inferno rápido Limpa tudo isso aqui Aí a rainha vem Eu quebro o muro pra ela E eu vou botar ela aqui Dentro desse compartimento Jogar um pulo Pra ela tentar pegar o meio Vou entupir de fúria Daí eu só vou ponteando Super balão em volta E aí eu vou tentar fechar Com super balão Uma configuraçãozinha aqui Rainha aqui Rei Sim, curador Meu Deus do céu Nossa, rei Pega, pega, pega Nossa Ah, forçou o poder Olha o dano, véi Para, mano Pô, achei que ia dar Continha ali Um pouquinho de curadoras Mas tá bom Soltar um bebizinho aqui Meu Deus Nossa, que loucura, véi Dois balão aqui Fure aqui Que a rainha pega a rainha aqui Dois QM O QM quebrou meio torto, né Pra ser bem sincero, mano Meu Deus, mano Tá que já começou tudo errado Tem um super balão aqui Pra dar uma funilada Nossa 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 Calma Ufa Deu bom Deu bom, deu bom Deu bom Deu safe, deu safe Isso aqui é planejado Ó, deu bom, mano A rainha tá viva, graças a Deus Volta pra dentro Isso Monstro Agora eu vou focar 30 besta em cima Mas isso aqui é planejado Rainha, aguenta isso aqui, véi Vamos ver O problema é não ter o poder aqui, né Vai atrapalhar um pouco Eu não tenho super Eu não tenho balão pra testar, né Só super balão Rainha, aguenta esse monte de dano aqui Vai ter que aguentar, mano Eu pei lá pra isso Vou jogar um pulinho aqui Pra rainha pegar esse Meio Deixa a rainha pegar essa área Ah, pro meio é o rei, né Meu Deus Esse rei vai Passar o carro na rainha aqui Tem um pouco de dano aqui, ó Dano muito Balãozinho já Dois super balão Lava Dois Dois Ó, tem que Acho que a rainha aguenta esse rei, mano Vamos congelar aqui essa área Junto com a besta Dois super balão aqui Ó, talvez dê, mano A rainha tá viva Tem bastante super balão aqui Super balão aqui Não sei A rainha tá viva lá no meio, ó Balão tem Talvez aconteça um cálculo aqui, hein Ó, acho que vai, mano Tem balão Acho que vai Peraí, calma lá Acho que vai, mano, ó Só tem servo Mas vai Se não for feio time Tem um servo aqui, mano Um sobrevivente aqui A rainha vem pra cá Vai pegar o armazém É PT esse pá, hein PT, mano PT em CV10 Fugos, CV9 aí, ó Aulas Super balão ainda Começou um pouquinho errado, né Mas foi planejado o começo Aê, deu bom Time? Não Muito bem posicionado aqui o cálculo, velho Imitei demais Ó, aulas aqui de rainha, hein Deu certo, mano A rainha aguentou o miolo Top Deu bom Ó, a rainha bate no armazinho ainda ali, ó PTzagem, mano Essa aqui é drag Vamos ver Essa aqui é drag Essa aqui é dragzinho Eu vou jogar um terremoto aqui Vou tentar pegar três aéreas aqui Um terremoto bate em três aéreas, ó Tá vendo? O mesmo terremoto Vou jogar três raia aqui Três raia aqui embaixo Vou pegar três aéreas dispersor Vou spamar a drag por aqui Pra tentar pegar essa última aérea Depois eu seguro o casal pra parte final Um, dois, três Um, dois, três Calma, calma Confia Opa Balão zudo aqui Balão zudo Calma Balão zudo aqui nessa lateral Três super balões Calma Fúria aqui Eu tenho que esperar pegar um pouquinho de besta aqui, tá? Calma Ó O drag já tá vindo completamente louco aqui já Tá vindo loucamente aqui por essa Nossa, tem que pegar essa inferno aqui, drag Ó, nenhum drag vai pra inferno, mano Pelo amor de Deus Vai, drag Imita aí Ó, eu vou botar o casal nessa lateral Porque o drag girou pra cá, tá? Vamos ver aqui Casal aqui Que daí o drag volta pro meio Ó Alguém tem que pegar essa inferno mal do 5, véi Se pegar a inferno mal do 5, já era Entendeu? Pera A rainha tá limpando aquela ponta A rainha tá limpando aqui Acho que vai ser PT É, é PT de boa PT de boa Porque tem muito drag, ó Tem essa base Tem três bestas solo Roubado aqui, ó Top Metei Metei demais Aulas Bom, foi mais um Vamos começar a agilizar aqui Porque tem muita vila pra gente atacar, tá? Ah, esse aqui eu vou tentar fechar com o CV10 Será que dá pra fechar esse aqui com o CV10? É uma CV11, mano Eu tô com uma ideia monstra aqui, tá? Aqui é zap na rainha, tá? Ó, análise Zap na rainha Pega a rainha e a defesa aérea Não, aqui sem águia Vou botar o casal aqui, ó Pra pegar a águia E a inferno E essa lateralzinha aqui Depois é lalum Depois é drop Eu acho que dá pra fechar Mas eu vou sem máquina, tá? É o rei em cima da águia Reina a águia Esse aqui é o reina a águia Esse é o verdadeiro Rainha aqui Ah, meu Deus Ah, eu esqueci de falar Tô com dois servos, tá? Mas tudo bem É um pra limpeza E o outro pro drop Não, mas é isso aí Tá muito bem planejado aqui É dois Calma Ó, o rei Kamanopla Quebrou o muro ali Poder Ah, meu Nossa, tem muito servo Vindo em cima do rei, velho Calma Já vou sair meio que dropando aqui Um, dois, três, quatro Outro lado aqui Um, dois, três Um, dois Vamos acelerar aqui embaixo Porque o dispersor tá naquela empurrada Nos meus balões Um, dois, três Lava aqui Um, dois, três Meu Deus Alguém congela Nossa, alguém mata esse servo aí, velho Vamos acelerar isso aqui Mano, esse servo, velho Tá me enchendo o saco já Esse servo doença Calma Ainda bem que eu tenho uma fúria aqui Pra esse miolo Fúria Fúria, calma É dois servos mesmo É isso mesmo Ó, eu matei o servo Top, velho Mitagem Ó, fechei um CV11 Com CV10 Claro que não era aquele, né CV11 diferenciado Mas não deixa de ter sido Dois servos pra limpeza Gostaram? Essa foi mostra Top Mais uma aulas Mais uma aulas aqui Entendeu? É, agora a rainha tá caindo pra 4 rides CV10 Antes de cair pra 5 E aí, Calvo Now Beats Salve Salve, Calvo Now Beats Entendeu? Eu já, eu já vejo as outras aí Foi Meu Deus Meu Deus Ó, solta de Esse aqui Esse aqui é um Nubis Isso aqui, velho Entendeu? Ó Aulas aqui Pessoal Se vocês gostam do conteúdo Sendo de Vila Mais baixo Estou postando vídeos Do CV10 Até o CV15 Também pra CV16 Aí pra membros do canal Tá, vídeos exclusivos Primeiro nível de membro Já tem acesso a eles Custa R$2,99 Segundo nível de membro Tem acesso a esses vídeos E mais layouts Que eu posto De todos os seres de vila E também Um grupo exclusivo No WhatsApp Apenas pra membros Tá Então se você tem interesse Em virar membro Dá aquela fortalecida Pro meu trabalho Isso é uma coisa Que me ajuda bastante Eu também trabalho Com consultoria particular Tá, de ataques Sai de Clash of Clans Você pode entrar em contato Comigo Vou deixar os links Aqui na descrição O do meu Insta E do meu Twitter E é isso, tá Bora continuar o vídeo Fazer um walk aqui Pra esquerda Vou quebrar Vou entrar aqui Nessa composição aqui A trabucada lá em cima Não, não O trabuco aqui, ó O trabuco pega Esse disseminador aqui Esse papo A minha ideia é fazer Uma quebra Outra quebra Pra re pegar até o CV Depois eu saio dropando Entendeu? Walk aqui, ó Pra esquerda Quebra aqui no morteiro Quebra aqui Já vou quebrar aqui Aí eu quebro aqui também Esse muro tá muito bem evoluído, né? Rei vem por aqui Eu quebro pro rei entrar também E o trabuco Vem aqui na torre do mago Porque o trabuco Pega o disseminador Aí eu dropo e não sei Depois eu vejo Por onde eu dropo Na hora ali Na hora eu penso, né? Um balãozinho Cinco curadoras Que já vão de trabucada aqui, ó Ó, nossa Tanquei uma bomba preta Lá na doença Monstro Pera Aí tem que vir pro lado certo aqui Calma Ah, vocês Não acham que eu vou fechar Essa vila aqui? Aí vocês estão Me subestimando, véi Ó o nível da defesa aérea Do cara, véi Ó, mas Eu quebro com um QM aqui só Nossa, ó Um QM quebrou o negócio Monstro Aqui Fure aqui na rainha Tem que dar uma direcionada Boa aqui, hein? Ó, o rei já tá passando O carro ali na heroína, véi Ó, a rainha entrou Top Nossa Nossa Calma, calma, calma Calma, congela aqui o servo Dois QM aqui Eu vou quebrar a vila inteira Vai ser uma quebracilha violenta aqui Quebrar ali Vou quebrar na inferno também Nossa Congela aqui na inferno Nossa Nossa Meu Deus, mano Olha que aulas Quebrei ali É que esse muro também Não ajuda muito, né? Nossa, mano Ó, tem mais um QM aí, né? Vou quebrar ali também Top Tá vendo aí Cadê os caras que falam Que opar muro Não faz diferença Olha o tanto Que eu quebrei de muro Da vila do cara, véi Nossa, monstro Vou dropar aqui Obviamente Muro Faz diferença Mano, olha o que tá acontecendo Monstro Top Vamos acelerar aqui Ó, foi com o CV11, hein? Mitei Tudo bem que não era Aquele base building, né? Mas dá pra dar uma fortalecida aqui, ó Fúria Poder Guardião Aulas Top Acampamento CV10, né? É, eu tenho que upar O acampamento da Pangola Mas é porque Tá meio escasso A quantidade de recursos Que eu estou pegando Nos meus Farms Essa aqui vai ser Zap Troncada Já analisei essa vila também É Zap aqui, ó Pegando a besta Torre Inferno Rainha subindo E vou entrar com o tronco Bem aqui, ó Terremoto aqui 1, 2, 3, 4, 5 E a rainha sozinha Aqui embaixo, né? Um Bárbaro Já um de Golem Safe Rei aqui Mais um Bárbaro Vamos quebrar o muro Ó Tronco Troncada Golem Golem Entrou forte Tronco Já está vindo, ó Ó O pior que tá dando Tudo certo, mano Meu Deus F Esperança de De ficar rico, mano Ah, meu Deus Uma bomba no meu tronco Pera Rainha entrou Poder do Rei aqui Com o Manopla Pegou a Rainha O Yeti tá vindo Limpou tudo ali Ó Tancou Nossa Nossa, o Rei Camargo Pegou a Aérea Ai, ai não tem o que fazer, né, mano Ai, muito roubado Drop tá reto agora Soltar aqui um Vamos ver Só se me bater uma doença forte agora Pra acontecer alguma coisa ruim aqui Vamos ver Guardião aqui Vamos acelerar esse aqui já Mais um lá Vamos um pouco de balões Calma, congelar o CV Mais dois balões Fui no CV Pera Vai balão Vai balão Vai ordem Ó Tornado É, mas aqui Não, aqui é PT Nossa É, passei o carro Não teve como E aí Christopher Deve Salmo Renal PT, única certeza Verdade, ó PT, mano Fechei Ó aí Como tentando dar feio, mano Eu executei normal O que eu iria fazer naturalmente Ah, 14 roguineiros Confia Rogineiros é o seguinte Eu vou com o CV 12 nela, tá É uma CV 3 Mas eu vou com o CV 12 É um auk aqui, ó Entrando no CV Auk entra aqui no CV Pega a parte do CV Errei nessa lateral Com roguineiros aqui pro meio Com barraca Errei barraca rápido Na lateral Quebra o muro Pro rei entrar aqui E o roguineiros vem louco pro meio Que o auk aqui, ó Funilo de boiça e morteira Funilo de boiça aqui O auk desce Eu vou quebrar mais ou menos aqui, ó E depois eu quebro aqui Na defesa aérea A rainha vai pegar o CV Vai subir Vai limpar essa lateral Pega o castelo E o roguineiros vem aqui pro meio louco A ideia é a rainha pegar o rei também Se possível, né Ah, meu Deus Ah, não Tem balão, tem balão Deixei que eu tinha esquecido Balãozinho Um bárbaro Outro bárbaro Cinco curadoras Ó Calma Outro balãozinho Mais um bárbaro Vamos quebrar aqui no mago Quebrou meio na quina, né Não era pra quebrar tão na quina assim Mas tudo bem Vamos quebrar agora aqui Ó Calma, calma Ah, meu Deus Tem que quebrar o CV agora Calma, calma Fúria Fúria aqui na rainha Nossa, meu Deus Aqui Aqui, calma Pera Acho que a rainha aguenta aqui, tá Acho que ela aguenta Pegou o CV, né Pegou, pegou Mostra Pra pegar o rei Aqui já tem que ir de rei e barraca já Vamos quebrar o muro pro rei Pera Ó, a rainha tá pegando o rei já Tá pegando forte Ah, meu Deus Entrei bem na trap aqui, mano Sério mesmo Aqui, mano Tá todas as teslas Pô, eu fico puto com esse jogo, velho Dá manubice às vezes, mano Hum, já dei manubice aqui já Eu entrei bem ali Tava todas as teslas, velho Calma Duas caçadoras Vou usar o cálculo mais ali pro meio Fúria mais ou menos aqui, ó Poder guardião já pra dar aquela tancada Caçadora Calma Dois balões aqui pra tancar Uma curinha aqui no meio Tem um pouco de mineiro ali Ah, meu Deus A rainha tá apanhando Pera Outra fúria aqui nesses mineiros desse lado, velho E uma cura aqui Pra tancar da torre de bomba Acho que vai, mano Não sei A rainha tá apanhando um pouco Vou congelar isso aqui pra rainha não morrer Safe Acho que vai, acho que vai Tem um maguinha aqui, ó É, PTzagem Nossa, eu entrei e tava todas as teslas, velho Olha aí Aulas Rainha tancou Não, rainha morreu É, não tancou o canhão Mas aqui vai ser PT Top Mais uma Mais uma PTzagem Vamos lá Confia Duas arqueiras aqui Foi Top Aulas aqui Agora é só esperar a cadência aqui, ó Fechamos Deu bom Ataque número 11 Da Herbie aqui, tá Esse aqui também é blimp aqui no miolo Blimp aqui bem no castelo do clã, tá Monte de balão aqui pra tentar pegar até inferno Blimp Aqui no castelo do clã Tentar pegar todo o miolo da vila E botar o casal descendo Pra chegar até o cálculo ali Vamos ver 1, 2, 3 Guardião 1, 2 Blimp mais ou menos aqui Vai começar a bater um pouco forte Ó, poder guardião aqui Tranquilo Ó, a minha ideia é pegar até a inferno aqui com esse monte de balão, tá Nossa Nossa, mano Ah, para, mano Nossa, duas empurradas Aí vai ficar puxado, né Duas empurradas Nossa, calma Ah, meu Deus Meu Deus Ó, deu, 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 deu Deu certo ainda Deu certo Tem que pegar os disseminadores aqui Ó, deu bom, deu bom, deu bom Arqueira tá Ah, meu Deus Nossa, quase Quase, quase O guardião tava ali O guardião tava ali Mais uma, mais uma, mais uma Vai, guardião Ó, deu bom Nossa, mano Peguei as bestas tudo Peguei heroína Top O drop aqui pela esquerda, né Acho que o drop é mais ou menos aqui por essa lateral aqui Deixa eu soltar um drag só pra dar uma direcionada Duas arqueiras aqui Agora o drop tá um pouco estranho, né O casal vai ter que chegar até o CV aqui Vamos ver Duas arqueiras aqui Drag direcionou Um monte de drag Acho que eu vou dropar mais por essa lateral, né O casal A ideia é que Eu acho que o rei sozinho pega o CV, mano Mas Não dá pra garantir, velho Drag tá vindo tudo por aqui Tem que guardar um gelo peruína Consegui pegar a parte final Eu tenho que pegar essa besta central aqui Por isso que eu tô entrando por esse lado O rei acho que consegue garantir o CV Aqui ele entra Peguei a besta central Tem bastante drag Mano, por que a rainha tá batendo no muro, velho? Que doença forte, velho Essa rainha, mano Poder do rei aqui com a manopla Entra aí, rei Entra, entra, entra Entrou o monstro Ele vai pegar o CV Mano, como é que ele não bate na área aqui, mano? Que mentira, velho Bora, rainha Mita aí Pega essa área Ih, tá sumindo um pouco as tropas aqui, hein? Heroína aqui por baixo Tem bastante drag Ah, mano, tem limpeza aqui embaixo, velho Ih, acho que não vai dar skin Poder da rainha Não Calma, calma Bom, tem um pouco de tropas aqui, mano Tem um pouco de drag A heroína tá pegando a rainha dele No bi se focou aqui, velho Calma, calma Poder aqui da heroína Ah, tem o hog Nossa, hog monstro, velho Nossa, olha o hog salvando, velho Ah, tem o hog Roubado Será que vai dar tempo, mano? Tem um pouco de drag limpando Pode ser que seja fill time, velho Ah, não sei se vai dar tempo aqui embaixo, velho Não tem limpeza aqui embaixo Desce, rei Desce, desce, desce Desce, doença Ah, meu Deus Volta, volta Ah, meu Deus, rei Meu Deus do céu, velho Olha o rei, mano O rei tem uma doença, velho Ah, para, mano Agora que ele vai Com o puto que esse rei, mano 98, velho Meu Deus, mano 98, mano Eu vou pegar o CV Esse estilo de lealti Geralmente eu fecho de drag bate, mano Eu costumo fazer drag bate O rei pega o CV A rainha gira E afunila uma lateral Depois eu entro com o drag bate Casal aqui Pega o CV Drag por aqui, ó Trabuco as 12 Depois é Bates Com heroína Trabucada já O rei tem que vir certo aqui, mano Ele vem daqui Quebra o muro aqui pra ele Rainha aqui embaixo Quebra o muro aqui pra ela Safe Aqui o rei acho que consegue pegar o CV Eu já vou sair entrando com o drag Porque esse hit é loucura Ó, um monte de drag Um monte aqui Loucura O Arden já tá vindo Ó Poder guardião cedo Fúria no rei Tranquilo A rainha direcionou Tá entrando ali Pegou aquela parte Safe Mais uma fúria Em cima dos drag Loucura Veneno Nossa, tá abrindo um pouco aqui, né Drag tem que pegar o disseminador central Pelo menos Bora, drag Me tem aí Ó, safe Bate Eu vim Será que a rainha pega aquela parte Eu só tô vindo aqui por cima Se eu não pegar aquela parte Já era, véi A rainha tem que pegar o disseminador Ó, a rainha pegou o mago Top Vou entrar com o bate por aqui, mano Nossa, vai bate Meu Deus Nossa, achei que o bate não tinha ido, véi Por um momento Achei que tinha dado no bice Não, aqui vai ser PT de boa É Aí eu passei o carro É, que drag bate Sou roubado, né, mano Drag bate É os ataques que eu sou melhor, né Safe Ptesagem Drag bate Sou roubado, véi É difícil dar feito drag bate, hein A vila tem que tá muito diferenciada Sobrou até o trabuco, véi Monstro Então foi isso aí, pessoal Vou finalizar a vida por aqui Se você gosta desse conteúdo aí de vlogs Tá, um conteúdo diferenciado meu Vou deixar o último vídeo que eu postei aqui Lá no meu canal Cenas Fortes Você pode lá dar uma conferida Também usar meu código aí no jogo, tá Meu código marinal Isso é uma coisa que me ajuda bastante E se inscrever no canal Deixar um like no vídeo E é isso Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera Tchau Tchau Tchau